Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Cleo Ferreira e nós vamos falar sobre probióticos. Em nossos vídeos, nós vamos tratar de assuntos referentes à saúde, prevenção, tratamento, através de uma alimentação saudável, natural e o que é melhor? Tudo que você pode produzir em casa. Os probióticos, sendo os principais, os mais conhecidos, o kefir, o kombucha e alguns outros que você nem nunca ouviu falar. São mais de 10 anos de experiência e cerca de 10 mil pessoas impactadas. E agora nós queremos levar essas informações a um número muito maior de pessoas. Então, se você é uma dessas pessoas que quer transformar a sua saúde, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para você receber as nossas notificações e venha conosco conferir todos os vídeos sobre esse fantástico mundo maravilhoso dos probióticos.